Malhão Maris Marilhão, pões toda a gente feliz Até já foste aplaudido, no Olímpia de Paris Suprinha de pedra, de cozinha boa Descordante mais, pode ser feijoa Mais um malhãozinho, não é joanã Todo o que quer, dança no malhão Sopa de pedra sem pedra, não tem graça e paladar Assim fica a minha terra, se o malhão acabar Mas o malhão não acaba, o malhão é imortal O malhão já é no mundo, o rock de Portugal Suprinha de pedra, de cozinha boa Descordante mais, pode ser feijoa Mais um malhãozinho, não é joanã Todo o mundo quer, dança no malhão Os avex e camones, todos deliram contigo Cada vez te queremos mais, mesmo assim já tão antigo O malhão é uma coisa linda, o malhão é lindo é O malhão foi multidões, podes abater o pé Suprinha de pedra, de cozinha boa Descordante mais, pode ser feijoa Mas o malhãozinho, não é joanã Todo o mundo quer, dança no malhão Subrinha de pedra, de cozinha boa Mas o malhão demais, pode ser feijoa Mas o malhãozinho, não é joanã Todo o mundo quer, dança no malhão Ei! Amém!